Vamos lá galera, gameplay novo aqui. Ganhei uma grana da minha mãe. Cara, são mais de 200 moedas pra ir ao parque. É, mas antes vou ao shopping com meu brother, comprar um tênis e um game. Hum, melhor levar uma grana extra pra garantir. Se você quer ir ao parque, tem que planejar os gastos. Faça uma lista de desejos e pesquise os preços. Boa, partiu. Então vamos aos trabalhos. Vou comprar um tênis style. Acho que vou levar esse irado. Escolha o que cabe no bolso. Não significa que o mais barato é inferior. Boa, porco. Vou nesse aqui. Vou comprar em 10 vezes e vou pegar mais um monte de coisa. Aproveite o desconto. Pague à vista e não acumule dívidas. Verdade. Tô correndo de dívidas. E é mais grana pro parque. Nem precisa falar. Vou logo nesse game antigo, que é maneiro e tá baratão. Yeah! Desbloqueei o próximo mundo. Não é que esse negócio de economizar é bom mesmo? Viu? Faça as escolhas certas e realize sonhos. Com planejamento e controle, você compra o que quiser sem acumular dívidas. Procon, governo do estado.